Olá! Se você está com o cabelo todo manchado, está tentando tirar um preto, um cobre e não está mais sabendo o que fazer para retirar esses pigmentos ou se você coloriu o seu cabelo, escureceu o seu cabelo porque achou que assim o cabelo ia se recuperar ou você está aí querendo fazer uma descoloração e não sabe o que deve fazer antes para se proteger então esse vídeo é para você! Olá! Eu sou a Pretinha aqui do canal da Pretinha e agora então eu vou tentar te ajudar a resolver o seu problema dentro dos assuntos que eu citei agora há pouco e eu vou começar respondendo a pergunta da Bianca Pimenta Tudo bem, Bianca? Pretinha, esse caso aconteceu comigo, fiz progressiva muitos anos e tinha o cabelo preto mas aproveitava que a progressiva desbotava o preto e em cima eu joguei o 7.4 enfim, aguentei as manchas, agora eu voltei para o preto uma pergunta, eu voltei para o 5.0 e fica preto porque me disseram que o cabelo detonado, escurecendo, tratava melhor o cabelo, isso é verdade? Se você, assim como a Bianca, também está sabendo que escurecendo o cabelo ele vai recuperar infelizmente eu tenho para te dizer que não, não! Seu cabelo está detonado, você vai acrescentar mais uma química, é claro que ele não vai ficar recuperado o que que acontece, porque que tem essa falsa ilusão de que o cabelo escuro vai ficar recuperado é que a tintura mais escura do 5 para baixo, 5, 4, 3, 2, 1, eles tem pigmentos granulosos eles são pigmentos mais consistentes, por isso que é muito mais difícil depois de retirar esse pigmento e essa cor, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, não existe cor, existe luz e o preto, o cabelo escuro em si, ele reflete muito mais a luz então ele tem muito mais brilho, é muito mais fácil você ver um brilho no cabelo castanho lão escuro, castanha, castanho médio, castanho escuro então quanto mais escuro, mais brilho tem, porque ele tem o efeito espelho então nós conseguimos ver no cabelo escuro um brilho muito facilmente mas não é exatamente de um cabelo que está saudável e sim da cor, a luz que reflete em cima daquele tom para você recuperar o seu cabelo, você tem que tratar ele, hidratar, usar produtos bons, ter consistência, lavar bem lavar pelo menos uma vez por semana só com condicionador porque os shampoos, alguns shampoos quando não são adequados para o seu tipo de cabelo eles estragam bastante o cabelo então aqui está respondido essa questão né vamos à próxima pergunta Cleone Batista, pretinha tem uma cliente que as pontas depois de puxar mechas ficou vermelho alaranjado ela sempre aderiu o vermelho agora ela quer ficar loira que sugestão você me indica para uniformizar essas pontas onde a raiz e meio ficaram com altura do 8 Olá Cleone, tudo bem? Obrigada pela tua participação aqui no canal as pessoas quando pintam o cabelo normalmente elas vão repassando a tintura onde já foi tinturado quando na verdade o correto seria você tinturar somente o retoque a raiz aí no final você pode pegar aquele restinho de tintura que sobrou misturar com um creme o creme da cor pode ser até da pigmentação vermelha no caso que ela usava vermelho e passar nas pontinhas só massageando um pouquinho e retirar porque isso já vai devolver o brilho da cor mas daí as pessoas vão pintando, pintando, pintando e as pontas, meio e pontas vão ficando sobrecarregadas e vão escurecendo eu tenho certeza que agora tem várias pessoas me assistindo que diz, ah isso aconteceu comigo, sim, as pontas vão escurecendo você começa usando lá um 666 por exemplo fica aquele vermelho bonito, bem aberto e quando no final você já vai ver que lá nas pontas o teu cabelo já não está mais na altura do meia do 6 né, ele já está lá na altura do 4 avermelhado isso acontece por causa do acúmulo de pigmentos que vão sendo colocados dentro do fio então o que eu faria no teu lugar Cleone, se eu fosse ter uma cliente assim eu iria analisar o cabelo dela para ver se o cabelo dela aguenta qual é a oxigenada que o cabelo dela aguenta então eu passaria ali, fazia um iriçado e faria umas californianas nas pontas com OX de 10 volumes eu não passaria em todo o cabelo novamente porque as pontas iriam continuar um pouquinho mais escuras então eu iria fazer ali um trabalho para deixar as pontas mais claras com um OX de 10 volumes que daí eu não iria arrebentar tanto aquelas pontas ali não saiu tudo, espera, dá um tempo, hidrata e depois de um tempo você faz de novo porque eu sei que tem cabeleireiros que ficam com a cliente o dia inteiro no salão fazendo o processo, quando na verdade o aconselhado é a cliente você fazer um processo nela que fique razoável pelo menos e ela voltar em outras sessões para fazer e continuar esse trabalho para no final das contas ela continuar com o cabelinho senão ele vai ficar todo ali no chão do salão a Tânia Carvalho fala assim amei suas dicas, eu também uso preto, mas o branco insiste em estar toda semana tenho que usar tintura, mas adoraria sair do preto vou seguir suas recomendações, amo luzes e outras cores e a minha querida Cléo Silva falou assim olá querida mestra, lembrei a pergunta já vai para seis meses que eu descolori a pergunta é o que devo fazer nos cuidados para uma nova descoloração a qual talvez seja só algumas mechas, mas poderá ser mais agradecida beijos querida e as três dicas que eu falei que são super importantes em cima desse assunto um é em cima do que a Tânia Carvalho, tudo bom Tânia, falou ali ela gostaria muito de sair do preto e ela tem que estar sempre pintando pintando, justamente por quê? porque a tintura escura, ela mostra muito mais a raiz branca porque faz um contraste de tons então aparece, aparece aquela lista ali sempre, sempre, a cada 10, 15 dias começa a aparecer isso é inevitável, não é questão da tinta durar mais ou menos cresceu, apareceu então o cabelo loiro, nós já conseguimos disfarçar muito mais e com mechas também se disfarça muito bem o cabelo branco então o conselho que eu dou em cima da mensagem da Tânia eu aconselho toda pessoa que quer retirar o preto do cabelo ou o vermelho comece pelas pontas e vai subindo faz primeiro umas californianas, suavemente, tom sobre tom dá um tempo o que as pessoas precisam entender é que se você quer mudar a cor você precisa continuar com o cabelo e para continuar com o cabelo você precisa ter paciência você tem que fazer um pouquinho hoje ficar uns dias com o cabelo preso, coisa e tal hidratar e aí na outra semana você pode fazer um novo processo de preferência uma vez por mês para poder você conservar esse cabelinho senão você vai acabar arrebentando então eu aconselho sempre a começar pelas pontas faz umas californianasinhas e depois vai subindo cada mês você faz um pouquinho mais até que com o tempo você consegue uma mudança total e em cima da pergunta da Cléo na verdade a resposta anterior vale para a Cléo também eu conheço muitos cabeleireiros top do mundo todo e todos eles falam a mesma coisa eu não faço descoloração em cabelos danificados eu primeiro vendo um produto para a pessoa a pessoa vai para casa, vai recuperar esse cabelo restaurar e aí depois de 4, 5, 6 meses a pessoa volta para eu começar e dentro de um ano pode ser que nós chegamos aonde ela quer realmente chegar então as 3 dicas principais que eu dou se o seu cabelo está assim eu recebo muita mensagem de pessoas dizendo a Pristinha, meu cabelo está todo manchado tem partes marrons, tem partes pretas, tem partes vermelhas o que eu faço? vá devagar restaura esse cabelo primeiro vai abrindo somente onde está mais escuro depois você vai indo para onde está médio depois você vai fazendo o ideal mesmo é procurar um cabeleireiro bom um cabeleireiro que possa analisar o seu cabelo pessoalmente e fazer porque às vezes você paga um pouquinho mais caro mas você vai ter no final um cabelo bonito e fazendo em casa a gente pode fazer tudo errado a segunda dica é não tenha pressa de retirar o preto vá devagar que você chega lá cuida restaura corta que eu quero ver vocês com os cabelos lindos maravilhosos vou criar um grupo no Facebook onde todos poderão participar para que a gente possa conversar mais de perto lá e é onde vocês vão poder me mandar fotos e eu vou poder usar essas fotos aqui nos vídeos ok? muito obrigada pela sua atenção tudo de bom para você eu espero poder realmente ter te ajudado graças graças a vocês Obrigado.